O estado de São Paulo registrou hoje 43,5 graus na cidade de Lins. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, foi o dia mais quente de toda a história. A capital mineira também bateu esse recorde. Foram 38,4 graus em Belo Horizonte. Nesse calorão, é preciso cuidar da saúde, principalmente quem já se trata de alguma doença. O inchaço nos pés é uma das queixas da Deuzira nos dias quentes. Ela é hipertensa e já sofreu um AVC. Eu fico com medo de acontecer de novo, porque a gente aqui é um pouco complicado a situação para chegar aqui. Para controlar a pressão arterial, a recomendação médica é não alterar os medicamentos por conta própria. E com as altas temperaturas, se manter sempre hidratado. Algo que a Deuzira não faz. A senhora bebe muita água no calorão? Não, eu bebo pouca água. A hidratação é uma recomendação que vale para todos, não só para quem tem pressão alta. E especialmente em momentos de calor intenso, como registrado em quase todo o país desde o início da semana. Em partes da região sudeste, centro-oeste, norte e nordeste, os termômetros dispararam. Em Goiânia, a temperatura bateu um recorde histórico. Foi o dia mais quente dos últimos 83 anos, 40,5 graus. O calor foi ainda maior em Lins, no interior de São Paulo, 43,2 graus. Em Água Clara, no Mato Grosso do Sul, máxima de 43,4 graus. Foi o lugar mais quente do Brasil. O Instituto Nacional de Meteorologia chegou a fazer um alerta. A onda de calor oferece risco de morte por hipertermia, que acontece quando há um aumento descontrolado da temperatura do organismo. O sangue fica, entre aspas, mais grosso, aumentando o risco de formar coágulos, tanto nas artérias do coração como nas artérias do cérebro, levando a infarto e o acidente vascular cerebral. E o calorão não deve dar trégua até o fim da semana. Por isso, é necessário redobrar os cuidados com a saúde. Está mais quente, se manter hiperhidratado. E evitar ambiente de calor extremo. Perto do meio-dia é mais difícil, né? Eu costumo ouvir mais cedo, às vezes no final da tarde. Só com água na mão, senão a gente não consegue aguentar. E nas redes sociais do Jornal da Record, você encontra alguns mitos e verdades sobre a hipertensão. Acessa lá.